Música Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Amarelo. Vamos hoje fazer uma coisa que não fizemos no último episódio, que é, como é evidente, capturar o número 3, 3, Moltres, pois é. Vamos hoje voltar então à caverna, onde nós vimos lá o sapinho. Eu chamo-lhe o sapinho, mas vocês sabem que não é nenhum sapinho, mas pronto. Max Repel. Ok. Vamos para aqui. Isto é para acesso rápido. Portanto, vamos aqui ao Mew Strength e tal, não é? Mewtwo pode mover boulders. Ok, incrível. Vamos entrar por aqui. What the fuck? Olha, um Onix. Nível 49. Isto é incrível. Um Pokémon mais forte do que a minha equipe inteira. Parece-me bem. Bom, ok. Posso mesmo já sair por aqui. Isto é para não dar a volta. Outro? Epá, isto está a correr mal hoje, hein? Ou Tonics, não? Um Graveler. Nível 47. Ok, está ao mesmo nível do que o Sparky, ok. Epá, hoje está a parecer gente forte, hein? Bom. Vamos então para o sítio que eu disse. Cá está. Seguimos para aqui e aqui temos o Mambo. Olha quem está aqui. Parece um sapinho. Um guarda-spec que vamos vender, como é evidente. Se temos 53 Pokébolas é mais suficiente para capturar o Moltres e o Mewtwo também. Temos o Spar aqui em primeiro lugar para o poder paralisar assim que a batalha começar. Aqui está, pessoal. Número 3, Moltres. Cá está o Mambo, Moltres. O terceiro lendário deste jogo. Vamos começar por que cá está. Ele não é mais rápido do que o Pikachu. Eu não percebo porquê. Tipo, é um pássaro. É suposto ser ágil, não é? Mas ele faz esta merda que eu não acho piada nenhuma. Não acho de facto. Olha, olha, olha para esta merda, meu. What the fuck? Vamos tentar agora fazer-lhe um Thunderbolt. A ver se não o mata. Se o matar, também estamos feitos ao pifo. Pá, mas só se tiveres maus IVs é que... Bom, agora temos de ter cuidado. Não mates o Moltres. Não mates o Moltres. Não mates o Moltres. Ok, não matou o Moltres. Mas é isso que a gente pretende. Hum... A gente até pode... Eu vou... Vou coxar um bocado. Eu acho que vou meter o Mew. Para lhe fazer um Pound. Já. Vou mesmo experimentar fazer isso. Vamos experimentar. Já está a cena. Oh, bolas. Eu pensei que me fosse safar, afinal não vou. Queria que ele lhe fizesse um ataquezinho de nada. Oh my God! What the fuck? Como é que isto aconteceu? Como é que ele não morreu? Ok, esse pack eu duvido que faça grande coisa. O que é que eu posso fazer? Nada. Nada. Esquece. Se calhar um Ember. Mas vai fazer um Ember. Não mates. Por favor, não mates. Não mates. Ok, é isso que se pretende. É isso que se pretende. Fully paralyzed. Vamos então a mandar uma Pokébola. Pokébola vai! You missed a Pokémon. Ok, isto é suposto acontecer. Por acaso não aconteceu contra o Moltres por alguma razão que eu desconheço. Mas aconteceu contra o Articune e agora também está a acontecer contra o Moltres. Não aconteceu contra os Aptos, digo. Voltei a falhar, mas agora a terceira não falha e ele fica logo lá. O Moltres é dos 3, o meu menos preferido. O que eu menos gosto. Não sei porquê, é um bocado feioso. Outra vez? Pá, não estou a curtir da tua cena. Assim, pode ser que isto te deixe mais cooperante. Voltei a falhar. Por uma razão que eu desconheço. Ele acabou por me conseguir matar o Hebe. Portanto vamos chamar então o Abba Jesus. Passar contra Passar, bitch. Vamos ver o que é que fazes. Pokébola vai! You missed a Pokémon, ok. Pokébola vai! O que é que o gajo está a ficar bem vezes paralisado? E agora falhou o ataque, muito burro. E o missed a Pokémon? Ok, ele está a ser de facto o mais difícil dos 3 de capturar. Eu estava a pensar que este vídeo não ia chegar aos 5 minutos e afinal, comece a ver que isto vai acontecer. Ah, sacana de um corno. É da maneira que um gajo interrompe o ataque dele. É, manda-lhe isto. Porra, já estou a ficar um bocado chato com isto então. Entra já para dentro da bola, meu. Não sejas chato. A sério, os Pokébolas é tudo o que vocês precisam. Ele eventualmente vai entrar e vai logo lá ficar sem grandes cenas. Não é preciso inventar muito. Pokébola vai! Por acaso está a falhar já a vezes que chegam, caraças. Já perdi a conta. Devia ter estado a contar, mas não estava. Se bem que, eu quando era puto, usava um truque que ninguém mais dos bichos propostia saber. Que era, eu chegava às batalhas contra estes gajos e não fazia nada. Não os atacava e não fazia nada. E lhe chama mandando as Pokébolas. À trigésima Pokébola eles entravam e ficavam sempre lá. Não sei como é que funciona, mas sempre resultou. What? Pois isto, mais um bocado e mais vale abandonar. Oi, não faças isso. Pokébola vai! Já está mais que na hora. Puto, mas estar com o meu dinossauro não comete medo. É suposto ter medo. E tirou mais vida do que eu pensava que fosse tirar. Está a demorar muito tempo. Esse Mambo não está a morrer mesmo. Mas espero que esteja a gostar da música, pelo menos. Para aqueles que estiverem a ver. A minha aposta são 5 pessoas. Baló! Oh meu deus. Pokébola vai! Mais uma vez. A gente tenta, tenta e não se safa. Será que tem alguma great bola, se uma coisa? Não, não tenho nada. Vamos continuar a mandar Pokébolas como uma grande temporada. Já gastei quase todas. Está a começar a se ficar ridículo, não é por nada, mas ok. Está ridículo mesmo já. É que eu já nem sei o que dizer. Estou aqui a palhar, palhar e estamos a apanhar um pássaro. É giro. Ataques de montras continuam. Continuam, oh meu deus. Já me tiraste metade da vida da minha Nessie. Não estou a perceber a cena. Você está querendo levar com um surf na cara, é o que você quer. Mas o que tu queres é um surf na cara. Também tem a ver com um bocado de sorte. Stay in the fucking Pokébola! Come on, what the fuck man! É, hoje deito está com um bocado de azar. Há bocado estava cheio de sorte. Agora estou cheio de azar. Vou continuar a dizer que está a fazer miss de Pokémon. Na volta vou a reiniciar este episódio. Fiz tudo como é suposto que está feito. Textbook. Já vem 7 minutos de batalhas contra o Moltres. A ver se isso fica em menos de 10 minutos, pelo amor deus. Tinha 50 e tais Pokébolas. Já vem em 23. Já agora, como é que ele faz miss o Pokémon? Isto é um pássaro gigante. Como é que tu, como é que falhas um pássaro gigante? Vamos usar o My Impropotion na Nessie. Ok. Pack na dama. Depois de facto vais começar a fazer struggles. E quando estás a fazer struggles, vais acabar por te matar a ti próprio. E isso é que eu não quero. Gostava que não fizesses isso fully paralyzed. Da maneira que não acabas para nós atacar a ti próprio. É o que eu pretendo. Vamos continuar a fazer isto o resto da noite. São um quarto para as onze. E pelos vídeos isso vai demorar até a meia noite. Já vamos a 8 minutos e qualquer coisa. 8 minutos e qualquer coisa. Sem contar com os quase 10 minutos de intro que eu tenho. Ai 10 minutos. 10 segundos de intro que eu tenho. Pokébola vai. Vá. Uma. Duas. Três. Como podem ver. Ele fica logo lá. Isto é incrível. Finalmente apanhámos o Moltras. Este gajo foi chato para caraças. Moltras. Acabámos então pessoal. Mais uma captura de Pokémon lendário. Vamos ficar por aqui. Vemo-nos no próximo episódio em que iremos então defrontar a Liga Pokémon. Obrigado por ver e até a próxima. E cheers.